Bom pessoal, a gente passou rapidamente para a Constituição para a gente chegar na terceira parte da nossa aula, para a gente fechar os nossos estudos sobre aquele tópico 15º, falando sobre cidadania no Brasil, ok? Primeiramente, a gente tem que entender o que é ser cidadão, de onde vem essa palavra, o que ela significa. A origem da palavra, sua etimologia, ela vai lembrar o latim a palavra civitas, se a gente for ver, é bastante comum, bastante parecida mesmo, que quer dizer cidade. Na Grécia Antiga, considerava o cidadão aquele nascido em terras gregas, ou seja, estrangeiros não poderiam ser cidadãos na Grécia, ok? Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Ou seja, cidadania está ligada com a vida pública, a vida coletiva, a vida política de alguma pessoa, na medida em que ela vai ter que se relacionar socialmente com o coletivo, com a comunidade, com o bairro, com a cidade, maior do que os seus interesses pessoais, ok? Bom, ali eu esmiúso a origem etimológica da palavra, né? Ela tem componentes letricais do latim, os civitas, cidade ou povo, anos, pertencente e a qualidade. Ok? Bom, avançando, né? O que é ser cidadão? Vamos responder de cara a pergunta, né? Juridicamente, cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade do ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Então, cidadão é tanto aquele sujeito que está exposto publicamente, quanto aquele que não está consciente dos seus direitos e deveres, ok? Ponto bastante importante essa diferenciação. Beleza? Bom, aqui, pessoal, a reflexão que eu acho super válida sobre a questão dos direitos e dos deveres, né? Ela vai dizer o seguinte. A relação do cidadão com o Estado é dupla-se. De um lado, os cidadãos participam da fundação do Estado e, portanto, estão sujeitos a um pacto que o criou, no caso, a Constituição Federal de 1988. Portanto, sendo o Estado dos próprios cidadãos, os mesmos têm o dever de zelar pelo bem público e participar, seja através do voto, seja através de outros meios, formais e informais, do acompanhamento e fiscalização da atuação estatal, ok? Continuando, mas nem tudo que depende apenas do Estado, mas nem tudo depende apenas do Estado, né? O conceito de cidadania, ele vai muito além da simples esfera institucional estatal, pois ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da sua própria comunidade, ok? Segundo Dalmo de Abreu Dallari, que foi um jurista brasileiro, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Ainda que o conceito possa ser criticado na sua efetividade, se a cidadania realmente permitiu tudo isso, essa aqui é a perspectiva geral, é isso aqui que vocês precisam ter em mente para o dia da prova. Bom, além disso, a gente também tem uma posição de direitos e deveres, iniciando pelos direitos civis. Quais que são esses direitos e deveres, né? A gente vai dizer o seguinte, são aqueles que garantem a vida, a segurança e a propriedade, a possibilidade de ir e vir, a igualdade perante a lei, o acesso à justiça, a escolha do trabalho, a inviabilidade do lar. Estarão eles relacionados à liberdade individual? É um ponto que se faz, né? Então, quando a gente tiver um bloquinho, a gente tem que entender que a nossa liberdade individual não é ilimitada, precisa ser limitada, precisa ser controlada pelo respeito aos demais frequentadores, ok? Bem, direitos políticos, se referem ao direito de participar da política e da administração pública. Os direitos políticos, a sua forma mais óbvia é o voto, é a eleição, mas eles incluem também a organização de partidos políticos, a existência de instituições representativas e legítimas, entre outros. Então, a gente tem ali os direitos civis, que são aqueles da liberdade individual, do acesso à lei, da escolha do trabalho, enfim, também esses direitos políticos que no Brasil hoje parecem se resumir a participar da política e da administração pública e das eleições, mas também tem ligação com a questão das organizações da sociedade civil, de ONGs, né? De se organizar politicamente, ok? Bom, além desses direitos civis, desses direitos políticos que compõem a cidadania, a gente tem a questão dos direitos sociais, ok? É importante a gente ter esses três tipos de direitos, são parecidos entre si, às vezes dá aquela enrolada, aquela bagunçada, mas a união desses três direitos é que vai efetivamente garantir a cidadania plena, onde quer que seja, ok? Os direitos sociais, eles vão garantir ao cidadão a capacidade de usufruir ali de educação, de saúde, de um regime de previdência, da aposentadoria, né? De um salário justo e de serviços públicos de qualidade, né? Os direitos sociais, eles estão assentados na ideia de justiça social e de participação de todas as pessoas nas riquezas que são produzidas pelo conjunto da sociedade. Então, a gente tem os direitos civis que são os direitos das pessoas em relação a elas próprias, né? A gente pode dizer dessa maneira, eu acho que é uma forma mais didática, ou seja, dela ter direito à sua liberdade individual, à inviabilidade do seu lar, a escolher onde quer trabalhar, a liberdade de ir e vir, de acionar a justiça quando precisa, né? Esses são os direitos civis dela em relação a ela mesma, né? As suas escolhas, as suas ações. Já os direitos sociais, há o direito de usufruir daquilo que a coletividade, que a sociedade em qual ela está inserida, produz, né? De riqueza, que ela também possa, né? Enquanto pessoa que gera riqueza, fazer parte dessa distribuição. E os direitos políticos, como a gente tinha visto, né? Ali um tanto, um parecido com o outro, dá aquela enrolada, né? Mas é o direito de participar de uma eleição, de concorrer a um cargo político, de poder se organizar em uma entidade da sociedade civil, a uma ONG, né? A um movimento político, a um coletivo, ok? Então, esses três direitos juntos vão oferecer a efetivação plena da cidadania, ok? Outro ponto importante referente às conquistas essentes, né? A Constituição de 88, ela consolidou conquistas anteriores e oficializou direitos civis, né? Com a promessa de dar um fim aos abusos dos Estados e as ameaças às liberdades individuais de cada sujeito, ok? Então, a Constituição de 88 tem esse papel, né? Pelo menos em tese, ok? É significativo e negável, nesse caso, que houve avanços nos direitos sociais, principalmente com a estabilização da economia e os programas sociais que ela possibilitou. O acesso à educação cresceu e o analfabetismo minguou por meio do... E o analfabetismo minguou, ok? Então, foram alguns desses avanços dos direitos sociais, econômicos, né? Educativos, também de saúde, o SUS, que a gente acabou de ver, né? Em relação à política, aos direitos políticos, né? As eleições diretas e regulares, elas voltaram a fazer parte da vida dos brasileiros com bastante regularidade, né? O multipartidarismo também está existindo hoje em dia, tem rendido seus frutos, interessantes debates, né? A garantir a liberdade de se ter vários partidos políticos diferentes, ok? Bom, resumindo a ideia de cidadania, a gente pode dizer o seguinte, né? Cidadania é pertencer a uma nação, uma comunidade e, a partir desse pertencimento, exercer seus deveres e o desofrer de seus direitos civis, sociais e políticos. Aí, sim, a gente garante uma efetivação da cidadania no nosso país, ok? Um outro ponto importante é que a cidadania, ela vai exigir engajamento, a presença ali da população, né? Nos problemas da comunidade, assembleias, discussões, a mão na massa, sentar e discutir. Ali, a gente vai estar sendo cidadão também. Vamos estar mostrando que a casa, né? A casa como um todo, né? A casa social, o lugar que a gente vive, a sociedade em que a gente vive, ela é também nossa, ok? A gente precisa dessa atenção e desse engajamento nos problemas da comunidade, certo? Pessoal, deixo aqui algumas sugestões de leitura, boa parte delas eu usei aqui para a gente recortar alguns trechos, né? Então, como sugestão, leiam vocês mesmos esses trechos, assistam a aula, anotem, comparem o texto com o vídeo, enfim, né? É uma questão importante, tem um peso relevante na prova, né? Então, vale a pena se dedicar bastante a esse assunto, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula 3. A gente falou sobre a redemocratização, sobre a Constituição sendo exposta, sobre a questão dos direitos civis, políticos, sociais, enfim. Agora, cabe a gente pensar a questão das realidades brasileiras na história do Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula, ok? Então, a gente encerra por aqui, assistam o vídeo das Constituições, anotem, né, que a gente ainda vai dar continuidade a esses estudos, certo? Valeu, pessoal, obrigado e nos vemos na próxima aula.